Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Caralho! Vamo lá buscar o Panko lá Então vamo pra lá Então, galera, nós tá saindo da ilha agora Eu vou sair devagarinho pra não bater o carro, porque se você bater o carro Porra, já dá uma merda do caralho Então, o Leo deslogou O Leo foi mamar Então, só precisamos mais quatro aqui então Pula, Leo Pula, pula, pula Já vai o M4 aí Vai furrindo o cara sem dó Olha na frente do LV METE BALA, METE BALA Calma, calma É muito largado É louco, isso é largado demais Bala no outro cara Que era esse cara, não era não? Era esse aqui mesmo Vai lá rua, vai no outro rua Que outro cara doente? Você tá louco? Só tinha esse aí É esse mesmo Ah tá, você falou que era fuso Olha, só olha como é que tá a tenda, tá? Vocês não acharam que eu ia mostrar Onde tava a tenda, hein? O mapa Eu não sou o Bruno da vida não, tá? Juan, eu vou guardar o carro em algum lugar Calma, cara, eu sei onde eu vou guardar esse carro Calma, cara, eu sei onde eu vou guardar esse carro É... Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver onde nós vamos guardar esse carro Aquele bug do estádio ali, será que tem tenda dos gringos lá? Só essa é a melhor ideia Opa, pera aí, deixa eu devagar O gringo é bug pra peste, deve ter armado tenda lá Deve ter bugado tendo bug de LS lá, aquele bug do cemitério AAAAAAAA Bug de LS lá, sabe? Do cemitério? Tô ligado Se eu chegar um dia, vou pra LS Entrar naquele bug, mano Puta que pariu, meu Deus do céu Acho que o PC a lenha do Bruno caiu aí, ó Acho que o PC a lenha do Bruno caiu aí, ó Se for do PC dele, mano Cara, o PC do Bruno é movido a lenha Quer deixar o carro aqui nessa usina? Pode ser Sei lá, sai, mora Melhor não, mano Melhor sim Você quer deixar aqui mesmo? Ou entra com ele pela nossa casa Só mais entrar com ele então, mano Deixa a moqueada ali no morro então Então deixa eu ir pela... Não, faz o seguinte, vamos entrar de carro Vai em cima do carro aí, o Carioca Olha você em cima, você tá com o fuzil aí na mão Fuzil aí Fuzil aí Fuzil aí Fuzil aí Fuzil aí Fuzil aí Desmaiou Oh meu Deus, burro mesmo Mas eu nem consegui desmaiar o cara, fuu Desmaiou o cara que ia matar pra acabar... Fuzil aí 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 Se eu quiser quebrar a perna, já desço e já era. Valeu, Bruno. Bruno, nosso escudo, mano. Tá de colete, capacete. Ai, tem um cara vendo a 51. Ai, tiro! Tá perto, já me acertaram. Acertaram, eu vou me esconder aqui atrás, eu vou me esconder aqui atrás. Sai do carro, sai do carro, sai do carro. Corra agora, corre pro lado esquerdo. Acertaram o carro, corre pro lado esquerdo onde eu fui. Vem pra comigo. Nossa, o doente ficou. Meu Deus do céu. Agora que f***. O cara aqui no meio da rua aqui. Ih, caralho, eu vou pro PVP não, caralho. Muito caralho, caralho. Você tá na onde, Panko? Entrou pro Japão? Tava aqui na rua de volta. Quem tá aqui comigo? É você, Panko? Aqui, né? Atrás, tá aqui, ó. Não, sou eu. Vamos dar a volta aqui e pegar ele. Tenta, cara. Acho que ela tá aqui, aqueles mesmos caras do PVP lá dentro. Calma, relaxa. Eles tão onde? Eles tão onde? Tão aqui na estrada médica. Qual a música que tem aqui? Não, pode cria. Calma, calma, calma. Lá para que pulou mesmo. Aqui, Panko! Caralho, para, não, rapariga! Bula, mulher que dá de graça! Eu cu dombia aqui, meu Deus do céu! Cadê você, ô, carioca? Tô aqui, depois da estrada médica aqui. Anda, anda comigo, punk, anda comigo. Vambora. Ó o cara ali. Ó o cara ali. O cara não desmaiou não, punk, o cara? Aonde, aonde que vocês vão? Cudei bala nele, aqui para toda a sua tendão. Ó o S2. Olha lá, correndo lá. É você aqui, é você aqui. Que sou eu, que sou eu, que sou eu. É, calma, ó a roupa do clã. Mano, com certeza aquele cara desmaiou, né? É possível, mano. Cudei bala nele. Vem pra cá, vem comigo aqui, ó lá. Ah, aqui, aqui, aqui no celeiro, no celeiro. Ó, acho que a gente perdeu nosso carro. Eu tô aqui no celeiro, doença. No celeiro, perdão. Aqui, 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 ó. Ó o Panko, vem comigo. Eu tô aqui no celeiro, tem um celeiro aqui. Não, tem um golpão aqui, mano. É, no outro, no outro. Perdão, não, acho que a gente perdeu nosso carro. Ó o pneu aqui, Panko, te pega um pão. Parar nosso carro. Ah, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui ruim, ele tá aqui ruim. Ó o celeiro, fio, lá na entrada, chega aí, Panko, quando eu sei, volta, volta, Panko, volta, volta. Tá no celeiro da entrada a ele. Caramba, eu tive bala nele, mano, ele não morreu. Mano, então é o outro, então. Pipoquei ele também, véi. Essa double barril aqui, que dá dois tiros e recarrega, essa desgraça. Toda enferrujada. Aí, ela tá fudida, eu já saio, manco. Aqui, Ricardo, é o primeiro celeiro que ele tá... Por que você não atira nele? Tô indo no... Peraí, ó o tiro. Tô vendo esse tiro. Você tem tiro, você tem tiro. Tá aqui na rua aqui, ó. Pera nosso carro. Tô indo lá, tô indo. Ó lá 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 lá, ó o Panko. Ó lá, mata, 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 mata. Matou, caralho! Isso, caralho! Certo! Toma! Calma, calma, não para no corpo nesse corpo aí, não, fião! Chuta, minha double barril. Cadê o nosso escudo? O Bruno, que tá de colete, dá para nos corpos. Tem o que aí, Panko? Te dou cover, vem. Tem só a Hamilton sem bala. Sai fora, vamos para daqui embora. Vamos andar pela azul lateral da 51, que é o mais... Que é o mais específico. Chega aí, Panko. Deixa eu só pegar... Galera, entrou na 51, galera. Já entra pela azul lateral, que eu recomendo. Vem para a turma de col... Moan, vai lá na rua para lá ver se tem alguma coisa... Calma, que eu vou para rampa agora, não, fião! Eu quero ver como é que tá 51, mano. Que eu não vou meter o louco aqui, não, mano. Olha, tomou a HS de Hamilton. De Hamilton, onde? De dobro? Da ferrujada, caralho! De longe ainda, cara. Até quitou. Ficou com raiva. É o gringo lá, ô, burrão. Ah, né? Tô aqui na rampa, tô aqui na rampa, quero vocês. Calma, que eu tô na lateral aqui da 51, mano. Calma. Deixa eu comer aqui para recuperar um pouco de vida. Ô, tem blood bag aqui, cheguei. Ai, usei minha aí. Tocou o sinal lá. Dá cover, dá cover. Vamos esperar atacar o sinal. Bora sim. Que torre, que torre, Bruno. Que torre? Fala, Bruno. Não tá falando que tem gente na torre. Torre aqui é, caralho. Tem que ter essa torre aqui na 51, mano, que eu não sei não, Gi. Ei, vai, vai, vai. Tô te seguindo. Tô te seguindo. Tô, vamos lá na lateral aqui aqui, eu quero ver se tem caralho aqui na 51 ainda. Entendi então o que ele falou. Ah, tem no morro ou tem na torre? Hum, fica assim comendo. Não, não. Tem no morro ou tem no morro ou tem na entrada. Vamos lá. Sim. Não, não. Tô comendo visão. Capacete Aonde? Ae, correndo aqui Olha, eu vi Viu? Olha o zumbi aqui, mano Você que tá Olha lá, ele é correndo lá Lá onde o zumbi tá spawnado Sou eu, sou o doidão É nóis aqui do clã, filho Caralho, eu até tirei no pão com o que eu disse que era, né? Que que dá, oi Olha a roupa do clã, eu... Cadê você, pão? Tô aqui no... Vou pegar o pão aqui Eu tô com um ator de controle A gente precisa mais cara de zumbi Ai, que zumbi do caralho, mano Não para de correr atrás de mim, mano, zumbi Atrás de tu Tô indo no esgoto Não vale, mano Não tem nada ainda no zumbi Coisa antibiótico agora Cadê você, pão? Acho que eu vi um cara lá, ó Camufado lá na... na... Ah, velho No escape lá, ó Da 51, tá ligado? A gente fica no escape No morro Atrás da 51 É o Panko É o Bruno, quer dizer? Ah Tá falando que é ele que tá lá lá E aí, vocês querem dominar com um? Como é que é? Esperar lá o zumbi Tá achando que não tinha... não tinha como eu te ver lá não, é? Tentar achar aqui uma arma velha aqui qualquer Opa! Aí, adivinha o que eu encontrei aqui na... na caixa de baixo Ah M4 60 balas e... Dá pro Panko andar com ela um pouco pra ser arma Não, não, não 30 balas, tá bom Falta só tocar o sinal de novo agora Ó, tocando o sinal daqui Alguém já foi na torre de controle? Deixa, dá hora de pvp lá Então galera, chegamos aqui na base militar 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 roubado E vamos ver o que tem O que tá tendo ali embaixo É... O Bruno tá lá O Bruno tá na 51 ainda? Será? Eu queria que tiro Alguém vai lutear lá pra militar que eu vou ficar de camper aqui em cima Ó, a primeira torre aqui tem... Tank... Tank Trap Pode lutear lá que eu tô de camper aqui Eu vou luteando, eu vou luteando Vou dar um bisu nessa cidadezinha aqui Dá um desavisado aí, Panko Se eu tô... Deixa que o carioca vai luteando lá Eu vou ficando de campo aqui no morro Aí você fica luteando na cidade Campeão na cidade Campeão na cidade MP5 E oitão Vou pegar o oitão porque eu tô sem espaço É... Magno Deixa que eu pego, eu tenho espaço Tá Então desce então Olha minhas costas que eu tô descendo Olha minhas costas que eu tô descendo Olha, é o M9 SD aqui, Ruan Opa, favorado Desce, desce Tô descendo Acho que eu vou passar no hospital ali, véi Calma aí que não já dá esse, calma, relaxa Espera um pouco Vamos ver Tô... Tô aqui na saída aqui Não vem aqui, aqui, me exigi um negócio aqui. Estou vendo o Fego. Bora. Aqui, 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 Fego. Nessa casinha aí. Tem. Já peguei já. Já peguei já, hein? M9? Já. Então, aqui agora. Não tem mais espaço não, bom. Aqui em cima dessa torre aqui. Não, bora. Não tem mais espaço não. Tá bom, bora. É, Kit aqui, rapa. Já tá no hospital, Panko? Já. Kit aqui, rapa. Muito legal pra ver se falta fogo. Calma que eu tô vendo um pinóculo pra ficar lá na cidade. Tô na saída aqui, Jairo. Calma, tô na saída. Tô aqui, ó. Onde eu estourei o portão, tio. Que cara é vocês? Desce pro hospital. Ah, tô vendo. Tô vendo você aqui do lado aqui. Com necessidade, não tem ninguém. Tô vendo um pinóculo aqui. Tem não. Bora, então vamos descer. Pode descer. Tá limpo. Nossa, aqui tô de blood bag, mano. O hospital tá full? Ah, tem uns medkit aí. Tem o quê? Full não. Tem medkit. Tem uns quatro, três medkit aqui aqui, só bom. Calma pra mim, por favor. Eu catei três aqui, já. Cata tudo. Vamos levar assim, eu gosto de tudo. Antibiótico já com... Bomba já com... Eu vou levar uns blood bag então, mano. Vou levar um medkit aqui só. Na cover. Termina, tá bom. Pronto. Lá. Pronto, bora. Vá. Vá. Ou eu vaziar. Vá. Vá de onde que é o... Vá de onde que é o... Vá de onde que é o que é o que é? Vá de onde que é o 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 que é? o que eu vou lá na base militar desce pro hospital tira tira quem tirou? risa fui vir aqui no palco, estou atrás do hospital para trás do hospital, para te patendo tá ligado, beijo, bora vai lá a patenda é, vamos patender e guardar esses ID aqui, ele está muito full